E este é o Tabo do Amor Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo firmeza e contigo. Tudo certo, estou bem feliz que hoje a gente vai falar de Bitcoin. Gaste tempo que a gente não fala desse assunto. Quem é o convidado de hoje, Júlio? Convidado de hoje é Guilherme Renan. Renan, como é que eu te chamo? Renan, está certo, Renan. Eu vou te chamar pelo sobrenome toda vez aqui. Muito bem-vindo, Guilherme Renan. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Valeu, beijo pela oportunidade. É um canal com várias mentes brilhantes aí. Eu podia acompanhar alguns dos episódios, né? Então, é uma honra. Legal. É uma honra nossa trazer alguém que entende desse negocinho que a gente, nós aqui, identificamos como algo bem importante para a nossa sociedade atual e principalmente para a sociedade futura, né? Que é o tal do Bitcão. Mas a gente vai falar demais que Bitcoin, tá? A gente vai falar das moedas também. Vamos falar de outros criptoativos. Criptos, criptos. Guilherme, Renan é francês? Na verdade, veio da região da Alemanha e o nome foi mudando, né? Chegou no Brasil e abrasileiraram, né? O Renan ficou assim. Ah, então. É uma curiosidade completamente que não tem nada a ver com o episódio. Beleza. Vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Boa noite, pessoal. Então, quem quer abrir o negócio, quem está olhando assim, 2022, está pensando esse país vai crescer porque injetaram tanto dinheiro na economia. O Banco Central Brasileiro imprimiu a beça. A gente sabe quando eles imprimem moeda, a gente tem aquele famoso voo de galinha, muitas vezes, né, Júlio? A gente sobe e daí depois desce de novo rapidamente. Mas a gente vai ter subido, né? E se você quer empreender e acha que a sua empresa tem uma fundamentação de longo prazo, que o teu negócio tem potencial, que nem a gente acredita no nosso, seja parceiro da DBI Contabilidade, minha contabilidade e minha empresa. E o pessoal é muito bom, eles são experts em fazer aquela papelada e ajudar você a construir um negócio que mais se adequa às regras que a gente sabe que tem que seguir para poder tirar nota, para fazer a nossa vida. Então, a DBI Contabilidade é a nossa parceira para isso. Já tem cliente do Tapa que migrou para a DBI. Ouvinte, né? Cliente do Tapa, não. A gente não tem cliente. Ouvinte, é verdade. E eles migraram e ganharam os quatro meses gratuitos de contabilidade, além da abertura de empresa, é gratuita também para quem é ouvinte do Tapa. Tem que falar que é ouvinte do Tapa lá para eles identificarem e darem o desconto especial. Exatamente, pessoal. Vamos lá, vamos regularizar, botar a coisa no ar aí. E a DBI é uma baita parceira. Fora isso, temos as camisetas do Tapa na nossa lojinha em parceria com a Vies, Viesbr.com. Olha aqui, eu já recebi a minha. Levanta aí, Júlio. Faz a dancinha do TikTok. Ah, mostra aí. Ah, sem dancinha. Aqui, ó. Esfregue na cara de todo mundo que o Imposto é Robô dos transeúntes. Esfregue na cara dessa galera aí. O Imposto é Robô está aqui com a... com a... com a... com a fonte... com a fonte do Tapa. Ficou bonitaça demais. O material é muito bom mesmo. Os caras prometerem que o material seria bom. e é mesmo. Então, valeu, Vies, pela parceria. Entrem lá, Viesbr.com. E quem quiser comprar qualquer coisa na loja da Vies, utilize o código TAPA e ganhe 5% de desconto. Exatamente. E está no nosso site lá também, tapa.numavisia.com.br, na capa. Na capa do site. Fora isso, pessoal, tem... a nossa audiência é muito maior do que o nosso número de apoiadores. Então, você aí que está ouvindo gratuitamente o TAPA no Invisível, compartilhe o TAPA se você não é apoiador. Você tem que nos ajudar a crescer. Ajude o TAPA a crescer, compartilhando nos seus stories. Leve a boa palavra, né, Júlio? Tu que é um cristão aí, fervoroso, tem que levar a boa palavra, né? A boa palavra é não é legal agredir os amiguinhos e é por isso que o TAPA é legal. Pessoal, e fora isso, para quem quiser apoiar o projeto diretamente, entre o nosso apoia.se, apoia.se barra TAPA da Mãe Invisível. Lá você tem a possibilidade de contribuir com 10 vintens, 10 reais, 10 shitcoin brasileiro em real e vocês têm a possibilidade de dar um apoio para o TAPA e entrar na comunidade mais livre do Brasil, de acordo com o Júlio. E essa comunidade, ela é a nossa, nosso canal de comunicação com os nossos apoiadores. A gente fala ali ao longo da semana. Tem inúmeros canais. Se quiser acompanhar, por exemplo, criptos, bitcoin, a gente fala ali muito, a gente fala de política, fala de economia, de tudo mais um pouco, com mais de cento e poucos apoiadores. Então, é uma conversa bem dinâmica e bem interessante. Fica a dica. Exatamente. Gente boníssima estão lá dentro. Vou vender os meus apoiadores agora, os nossos apoiadores. Quer falar de cripto? Tem gente que sabe mais do que eu e o Paulo para falar sobre cripto. Quer falar sobre saúde? Tem gente que tem mais de saúde do que eu e o Paulo. Tem um monte de gente boa lá dentro. Entre lá, vou vender eles. Estou utilizando vocês como produto pessoal, mas entre lá. E é interessante pensar, né, Júlio? Por exemplo, no caso da pandemia, a pandemia tem muito libertário, que tem uma visão de que a pandemia é tudo exagerado e tal. Não que não exista, mas eu vi muita gente que tem uma visão um pouco mais, enfim, diferentona da pandemia. O ponto é, no grupo do Tapa tem um canal só de medicina, né? E daí ali no medicina estavam os médicos que são apoiadores do Tapa relatando o que estava acontecendo na emergência que eles estavam lidando. Então, se tu acha que o negócio do Tapa vai ser um negócio uniforme, não. Tu tem a possibilidade justamente de ver pessoas completamente diferentes de ti falando de coisas que tu não imagina e isso é, tem um valor que tu não consegue dar antes de tu experimentar, antes de tu conhecer. Então, venha ser um apoiador, experimenta, 10 pila por mês, se não gostar, sai no segundo mês e gastou 10 reais. Exatamente. Nos ajudou com 10 reais. E eu vou agradecer, muito obrigado. E tudo está no nosso site, tapanomemcb.com.br Lá tem as nossas show notes, daí entrem nos links dos nossos patrocinadores também, que está lá na capa do nosso site, tem todos os links dos nossos patrocinadores. Nas nossas show notes tem os links para os livros da Amazon e todos os outros links que nós citamos no decorrer dos episódios. Canais de WhatsApp, Telegram, livraria, uma livraria com os livros indicados. Quer mandar um artigo e publicar um artigo no site do Tapa, tem lá. Quer ler os artigos, estão lá no site também. E quer receber os artigos diretamente no seu e-mail, cadastre o e-mail lá no nosso site e receba diretamente. E nossas redes sociais, estamos nas principais redes, Instagram, Facebook, Twitter. E além disso, os nossos vídeos estão sempre disponíveis no YouTube. Está tudo lá no YouTube também. Hoje eu aqui mostrando a minha camiseta que eu acabei de mostrar, está lá no YouTube. Então está tudo lá. E tem também a nossa pesquisa que está online. É só você entrar ali no site e tem que clicar pesquisa para perguntar para a gente entender um pouquinho melhor a avaliação dos nossos ouvintes sobre o tapa. Exatamente. Vamos para o episódio, Júlio? Vamos. Voltamos nos nossos recados únicos iniciais para começar a falar dessa iniciativa que são os criptomaníacos, uma iniciativa liderada pelo Guilherme. Mas antes disso eu vou apresentar o Guilherme. Ele é um libertário. Olha aí, primeira coisa, a minha vida ele é libertário. Mais importante. A Manuela D'Ávila se diz libertária também. Somos muito parecidos então, né? No dicionário dela deve ter um... É diferente, é diferente. Só um parêntese, né? Libertário era um termo originalmente da esquerda. Então eu até dou desconto para eles. Sim, sim. Mas eles... Mas eles não são para a liberdade. Exato. Libertário, entusiasta de tecnologia e privacidade. Nascido no Rio de Janeiro e formado em administração de empresas com MBA em finanças corporativas. Trabalhou por mais de 10 anos em multinacionais como Michelin, IBM, Subcia. Subcia? O que se fala? Subcia 7. É, Subcia 7. É da área de oil e gás, né? Petróleo. Ah, tá. Liderando equipes multiculturais até mergulhar de cabeça no mundo de Bitcoin e das criptomoedas. Criou o canal de YouTube Criptomaníacos na virada de 2017 para 2018 e abriu a plataforma de educação criptomaniacos.io Mais uma vez seja muito bem-vindo, Guilherme. Vamos, Fux, tu quer começar? Vamos começar, então, explicando do início, Guilherme. Fala um pouquinho brevemente de tua carreira e por que tu, do nada, começou esse canal chamado Criptomaníacos que hoje tem só para... E também, qual é o tamanho de impacto que tem o teu canal? Eu vi que tem bastante inscritos. Nós estamos com 200 e... cerca de 210 mil inscritos no YouTube, mas nós estamos também em outras plataformas, redes sociais aí, tem bastante gente no Instagram, se não me engano, cerca de 40 mil, Telegram também deve ter uns 40 mil, Twitter, enfim, vocês encontram a gente em várias plataformas. Bom, eu comecei no mercado tradicional, então, não tinha nada a ver nem com o mercado financeiro em si, eu trabalhei em várias empresas tradicionais e achei que eu ficaria nesse mercado para o resto da minha vida. Chegou num ponto onde eu me acomodei ali numa posição de gerente de multinacional, salário alto, mercado de petróleo, que no Rio de Janeiro é um dos mais fortes, paga bem e tal, e eu tive a sorte de ter a crise ali, petrolão, várias crises, muitas demissões, eu mesmo tive que demitir muita gente na empresa e uma hora sobrou para mim e é aquilo, às vezes, o melhor que acontece é a gente passar por uma crise enorme, perder o emprego, por exemplo. Eu achei que seria catastrófico, na hora que eu perdi o emprego, a minha esposa que é aqui do sul, de Santa Catarina, ela quis voltar para cá, ela é muito apegada à família, eu acabei vindo junto sem pensar muito, só que aqui não tem petróleo, esse pequeno detalhe, aqui no sul, não tem petróleo, então, seria complicado encontrar um emprego e mais do que isso, seria complicado encontrar um emprego com o salário que eu tinha no Rio de Janeiro, então, todas as opções que eu encontrava eram tipo um quinto, um sexto do que eu ganhava no Rio, eu percebi o tamanho do problema, quando as cidades são menores, elas dependem mais do Estado, então, as pessoas aqui têm costume de trabalhar para o governo, prestar concurso público e tal, e eu passei uns seis meses, um ano, sem fazer praticamente nada, então, usei esse tempo para estudar, para pesquisar, e aí, eu reforcei o meu lado, digamos, liberal, na época, eu era liberal, eu não era um libertário ainda, e fui entrando nesse buraco negro, começando a pesquisar, pesquisar e percebi pela lógica que o libertarianismo é a única opção viável, a única coisa que realmente faz sentido, me tornei um libertário e foi assim que eu comecei a entender, a pesquisar sobre como é que a gente vai ter um mundo sem Estado se a moeda é estatal, começava aí o problema, e o dinheiro, como é que faz? E quando você começa a pesquisar sobre isso, você descobre o Bitcoin, isso estava ali, digamos, em 2016, mais ou menos, e aí eu cheguei no Bitcoin e falei, cara, isso aqui é sensacional, fantástico, será que isso aqui realmente funciona? Como é que vai funcionar um dinheiro sem Estado? E no caso, foi quando eu comecei realmente a investir, a comprar Bitcoin, mais para frente um pouco, já para o final de 2017, eu resolvi abrir o canal da Cripto Manicos, como meio como uma... Eu tinha tido uma experiência de comunicação anterior, foi a primeira vez que você... Na verdade, eu sou o oposto disso, o cara que não deveria se comunicar, porque eu tive fobia social, eu tinha medo de palco, eu fugia de todas as reuniões que eu precisava apresentar na empresa, então era uma dificuldade grande para mim, eu fui subindo na carreira, mesmo sem ter o dom de falar em público, então era um estresse gigantesco para mim, e na verdade, quando eu abri o canal, foi uma sugestão dos amigos, porque eu enchi o saco no WhatsApp, a verdade é essa, nos grupos de WhatsApp eu ficava falando sobre libertarianismo, então chato para caramba, os caras falaram, abre um canal sobre isso, entendeu? Fala sobre isso no YouTube, aí eu falei, cara, vou falar sobre libertarianismo, já tem canais falando sobre isso, já tinham ideias radicais do Rafael Hyde, o cara vai falar muito melhor do que eu sobre isso, aí ele falou, então fala sobre Bitcoin, você perturba a gente sobre Bitcoin também, fala sobre Bitcoin, e aí eu fui pesquisar e realmente não tinham muitos canais no Brasil falando sobre Bitcoin, falando sobre criptomoedas, e até um amigo sugeriu um nome, bota aí criptomaníaco, o nome fica engraçado, parece criptomaníaco, mas é criptomaníaco e tal, bota isso aí, beleza, vamos tentar, e eu falei, cara, como é que eu vou falar num canal se eu não consigo falar em público, mas eu falei, pô, eu vou falar com a câmera na verdade, eu estou trancado num quarto, não pode ser algo tão complicado assim, claro que no início era totalmente quadrado ali, dificuldade de falar, mas acabou dando certo, eu acho que eu consegui agregar, trazer um conteúdo diferenciado aqui para o Brasil, e o canal cresceu muito rapidamente a partir daí, e foi lá em 2019, mais ou menos um ano, um ano e pouco depois de iniciar o canal, que eu abri a plataforma de educação voltada para esse mercado, que hoje a gente tem a criptomaníaco.io, e também deu muito certo, a gente chegou a bater aí quatro mil e poucos clientes, recorrentes no caso, assinando a nossa plataforma. Que sensacional, parabéns, cara. Para quem quer investir em startups, tem a CapTable, nossa patrocinadora desde o início do programa praticamente, CapTable cresceu demais desde que a gente começou, a CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse, eles têm muitas startups já lançadas, com dezenas de milhares de investidores cadastrados, e nós aqui do Tapa somos investidores também, então fica a dica, pessoal, vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis, estão todos os sites da CapTable, você pode procurar eles através do nosso link tapa-demão-invisível.com.br barra cap, e então vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país com a digitalização da economia. Cara, vou fazer um paralelo àqueles bem viajandão agora aqui, mas tu era um cara do petróleo, o petróleo é essa coisa que mudou o mundo, e tu está indo para uma outra coisa que está mudando o mundo agora também, ao meu ver, eu vejo que está tendo uma revolução, também teve a revolução do petróleo, a revolução energética, tu pode explicar isso melhor do que eu, mas está tendo essa revolução monetária, sei lá se é monetária, mas também é energética, o Bitcoin também, ele é mais do que produzir energia, ele conserva uma energia, né? Essa tua percepção sobre o petróleo, tu acha que teve alguma correlação com a criptomoeda, com as criptos, como um todo, assim, por tu estar dentro desse mundo indo para esse novo mundo? Não, não teve uma relação comigo, assim, eu acho que foi coincidência mesmo, foi uma coisa que aconteceu de forma inesperada, mas sim, a gente tem uma relação, o mundo depende sempre de uma fonte energética, e geralmente, ela dá muito dinheiro, como no caso do petróleo, e tanto o Estado quanto as empresas envolvidas não querem que você migre desse sistema para um outro sistema, então a gente viu durante muito tempo tentativas de trocar o petróleo por outras energias sendo boicotadas, tanto por empresários, grandes empresários, quanto por empresas, e a mesma coisa acontece também no sistema financeiro, vocês percebem que quando a gente começa a ter o Bitcoin crescendo, aumentando seu valor, tendo adoção, vem sempre o discurso de que o Bitcoin é poluente, de que o Bitcoin é um problema para a humanidade, e que a gente deve manter o sistema financeiro atual, porque, claro, eles querem manter o status quo, eles querem que tudo se mantenha como está, ou seja, quem está liderando o mundo hoje continue liderando, então, da mesma forma que isso aconteceu lá no petróleo, acontece no petróleo ainda, a dificuldade de você mudar a base energética do petróleo para outra energia também acontece no sistema financeiro, que gasta muito mais energia do que o próprio Bitcoin, o Bitcoin é totalmente irrelevante o gasto energético do Bitcoin, e, além disso, gastar energia não é nenhum problema, a gente só evolui como civilização aumentando o nosso consumo energético, acho que ninguém vai falar aqui para trocar carro com carroça para gastar menos energia, não é assim que a gente resolve os problemas, a gente tem que gastar mais energia na direção correta, digamos assim, gastar energia para fazer o bem, que é o caso do Bitcoin, nos permitir ter um sistema monetário descentralizado, sem colocar isso na mão de uma pessoa que pode fazer o mal para a gente. muito bom, esse ponto da energia é uma coisa que é pouco falado mesmo, mas é, as sociedades que se desenvolvem são sociedades que consomem mais energia, e eu gosto muito do ponto do Saif da Namus, sobre como as pessoas têm opiniões fortes sobre Bitcoin, só que, tipo, tu tem opiniões fortes sobre o ciclo da tua máquina de lavar a louça? Tu não tem, é simplesmente um sistema rodando, tipo, independente, tipo, está ali o programa, ele está rodando, está funcionando, e ele lava a tua louça, e assim o sistema monetário do Bitcoin é uma automação do sistema monetário, tira todos aqueles players, todas aquelas pessoas influenciando, inflando e mudando a moeda para beneficiar alguém, e põe uma máquina de lavar a louça voltada para a política monetária. Então, eu queria saber, Guilherme, da tua parte, qual é a tua visão de Bitcoin, porque tu trabalha com outros criptativos, então, considerando aí que tem gente que nunca ouviu falar, quer dizer, que nunca estudou, não tem um conhecimento mais aprofundado, explica para nós o que é o Bitcoin na tua visão e relacionado aos outros criptativos, por favor. Bom, eu sou um maximalista do Bitcoin, então, eu já levo muita pedrada por causa disso, apesar de ter um canal voltado para criptomoedas em geral, eu defendo que o Bitcoin é a única moeda verdadeira, eu vejo as altcoins como uma, se você usa o altcoin para aumentar o número de Bitcoins que você tem, o número de satoshis, no caso, que você tem, tudo bem, acho justo você fazer um trade para aumentar a quantidade, agora, se você acha que alguma altcoin vai competir com o Bitcoin ou tem chances de competir com o Bitcoin, você está jogando, na verdade, contra a gente, essa é a minha visão, o Bitcoin, para mim, é a única coisa que a gente tem atualmente e protege de verdade a nossa propriedade privada, para mim, ele é isso, ele é uma proteção da nossa propriedade privada, é uma reserva de valor para o que a gente conquistou, porque todo o resto pode ser atacado pelo Estado, a verdade é essa, então, a gente desenvolveu uma tecnologia que para mim é superior até a invenção da internet, justamente por fazer isso, e muita gente confunde isso com, ah, eu quero uma moeda que seja rápida, que seja barata ou de graça, e o Bitcoin não é para isso, se você quer uma moeda rápida e barata, usa o dólar digital, né, pronto, você não vai, ou Pix, você não vai pagar nada para fazer transação, é rápido, e beleza, o Estado vai continuar controlando o dinheiro, então, para mim, o Bitcoin não é isso, o Bitcoin é para proteger a gente de qualquer coisa, incluindo o Estado, essa é a diferença dele para qualquer outra altcoin, porque a outra altcoin pode falar que é descentralizada, mas ela é descentralizada, pode ser no código, mas será que ela não pode ser atacada pelo Estado? Pega a Ethereum, por exemplo, você sabe quem são os rostos por trás da Ethereum, você sabe que tem o Vitalik Puterin ali por trás, ele é conhecido, quanto esse cara consegue aguentar de pressão antes de começar a boicotar a própria Ethereum, ou se curvar ao governo? Ele já escreveu carta agradecendo a SEC por não ser atacado, como aconteceu com o caso da Ripple, né? Então, por que ele está agradecendo o Estado? Ele é vulnerável ao Estado? Então, para mim, isso não é descentralização, se você tem um ponto de vulnerabilidade, se você tem um ponto de descentralização, você não é descentralizado. Recentemente, agora, acho que foi semana passada ou retrasada, um dos fundadores da Ethereum, mais um dos fundadores da Ethereum, ele resolveu abandonar o mercado de criptomoedas por medo, né? Então, isso para mim não é descentralização. E isso, essa vantagem que o Bitcoin tem sobre as demais é pelo anonimato do Satoshi, tu acha? Sim, eu acho que ele... Essa é a grande vantagem do Bitcoin, porque os outros têm nodes dispersos também, né? A Ethereum tem nodes dispersos que nem o Bitcoin. Não só a questão do anonimato, que eu acho que é muito importante, né? Você não ter esse ponto aí, esse ponto que pode ser atacado e que tem um nome muito forte. Você imagina, tudo que o Satoshi dissesse, se ele fosse uma pessoa pública, o impacto que isso teria na rede do Bitcoin, né? Que é o que ele fez lá nos primeiros anos, onde o... É, ele participava ali. Ele corrigiu os bugs lá e ele dava um carteiraço e todo mundo fazia, né? Isso. Aí você imagina agora se ele chegasse e falasse assim, pessoal, esse negócio de bloco de um mega, não, vamos aumentar o bloco para 10 megas. Quanto que isso teria de influência na rede do Bitcoin? Ele poderia ser pressionado pelo Estado para fazer isso. Então, esse é um ponto, mas também o próprio proof of work é uma proteção ao Bitcoin. O gasto energético, a gente sabe que não existe almoço grátis, né? Então, o fato do Bitcoin ter toda essa energia direcionada para a proteção da rede, essa é uma proteção que a Ethereum, por exemplo, está rodando no lixo quando troca para proof of stake. E será que isso também não é por pressão estatal? Não é por pressão de poluição? Como a gente está vendo... A gente tem que dar uma explicada aí, né? A gente tem que... Explica para o pessoal aí. Quem é que não conhece? Quem é que não conhece? O que é proof of work? Proof of stake? Eu não sei se temos em português também disso aí. Nós temos. É a prova de trabalho, né? O proof of work é uma prova de trabalho, ou seja, você tem a mineração no Bitcoin, são máquinas rodando para minerar, no caso, né? E quando elas fazem essa mineração que é a criação de novos blocos e também a criação de novos Bitcoins, porque vamos lembrar, a gente vai ter 21 milhões de unidades de Bitcoin, ele é limitado, né? Ele não vai ser inflacionado após isso, mas até atingir 21 milhões de unidades ele continua gerando novos Bitcoins. E isso acontece por meio da mineração. Então, a mineração ela serve tanto ali para você ter uma proteção da rede quanto para a geração de novos Bitcoins. E aí o pessoal fala, pô, o Bitcoin gasta muita energia, gasta igual a Argentina, né? A mineração do Bitcoin gasta igual a energia. Tá bom, mas o Bitcoin é muito mais importante que a Argentina. Esse é o ponto. É por isso que ele gasta mais energia que a Argentina. Muito boa. Muito boa. É um ponto. Aí o pessoal fala, não, então vamos mudar para proof of stake. Proof of stake, eu não sei como traduzir isso corretamente, mas seria prova de participação. Eu acho que essa é a tradução. Ao invés de você usar uma máquina que está lá gastando energia para manter a rede, você, quem tem mais, digamos, daquela moeda, quem tem mais Ethereum, consegue, tem uma probabilidade maior de fazer a manutenção dessa rede, gerar um novo bloco e ser recompensado. E aí você fala, pô, é muito mais fácil para um Estado pegar bilhões de dólares ou trilhões de dólares e ter uma participação gigantesca naquela rede e controlar aquela rede. Fica muito mais fácil. Então, o risco aumenta exponencialmente. Então, essa é a diferença entre as duas formas, digamos assim. E o Ethereum, ele era proof of work e mudou para proof of stake? Está nessa migração, ele está passando de proof of work para proof of stake, o que para mim é um problema. O mercado olha como uma coisa positiva quando na verdade é extremamente negativa. Esse é o problema, né? Eles já estão nesse processo de migração para criar o tal Ethereum 2.0, vai entrar uma nova fase da Ethereum. Muita gente não entende, Guilherme, por que Bitcoin importa? Por que é importante transformar num sistema automatizado uma política monetária? A maior parte das pessoas nem pensa sobre política monetária e sobre como isso afeta a realidade delas. Então, explica para alguém que não enxerga valor no Bitcoin, por que é importante isso? Bom, a gente tem que falar sobre dinheiro, né? O dinheiro, ele serve para que a gente mantenha o valor das coisas, né? Tenha uma forma de representar o valor de outra coisa nele. Então, é importante que ele mantenha aquele valor ao longo do tempo. Se esse valor vai sendo depreciado, você trocou, digamos, uma vaca por uma nota de dinheiro, essa nota de dinheiro vai perdendo valor, quando você quiser recomprar a vaca, você não consegue comprar. Então, você tem esse problema, né? E isso serve tanto para as pessoas quanto para países. Então, vamos voltar na história aí, o dólar nem sempre foi moeda de reserva mundial. E por que a gente foi mudando de moeda de reserva com o passar do tempo, né? A gente já teve aí a moeda portuguesa, a moeda espanhola, a moeda holandesa. Mais recentemente, antes do dólar, tinha a libra esterlina. Por que a gente perdeu, por que a libra esterlina perdeu esse potencial de reserva mundial? Bom, os países tinham libra esterlina em suas reservas, como tem hoje o dólar. E a tentação para um país começar a imprimir mais da sua moeda é muito grande, porque é a forma de ele se financiar facilmente. Então, a moeda sempre começa com um lastro, um lastro muito forte, geralmente o ouro, né? Então, a libra, ela tinha um lastro no ouro, o ouro é escasso, você não consegue produzir ouro o quanto você quiser, isso limita essa capacidade de um país, digamos, imprimir moeda. Quando está lastreado, você precisa ter lá uma quantidade de moeda para cada quantidade de ouro. Uma bela hora lá, no meio das guerras, a primeira guerra, a segunda guerra, como é que a Inglaterra resolveu se financiar? Vamos acabar com o lastro no ouro, e aí a gente imprime quantas libras a gente quiser. Pô, olha que dinheiro fácil, criar dinheiro do nada, olha que maravilha. E assim foi feito, né? Acabou com o lastro, começou a imprimir libra e, ao mesmo tempo que a Inglaterra conseguia se financiar para as guerras, o que acontecia com as reservas financeiras dos outros países que tinham libra em reserva? Essa reserva começou a valer menos e menos no passar do tempo, até um limite onde os países falaram, peraí, eu não quero mais a libra como reserva, não quero mais, a gente tem que trocar isso para alguma coisa que preste, para alguma coisa que tenha lastro. E aí a gente chega naquele momento da história onde fazem substituição pelo dólar e o dólar também, isso a gente está falando do Bretton Woods, né? O dólar também era lastreado no ouro. Então pronto, corrigiu o problema, só trocou o nome, né? A libra que era lastreada no passado, não foi mais, e aí veio um dólar lastreado no ouro. Beleza, isso ficou por um bom tempo até que na década de 70, o Nixon, presidente americano, mais uma vez, o que ele faz para resolver crises? Acaba com lastre no ouro e começa a imprimir dólar. E o dólar começa a perder valor a partir daí, absurdamente, perdeu mais de 90% do seu valor. E da mesma forma que os países que têm reserva em dólar começam a perder o poder de compra, as pessoas também começam a perder, né? Você, indivíduo, também começa a perder. E a gente viu recentemente, inclusive, o Banco Central Brasileiro comprando ouro depois de muito tempo, né? Por que será que ele está comprando ouro? Eu acho que é um efeito dessa desvalorização do dólar. Interessante isso. Tu considera que foi um calote dos Estados Unidos no resto do mundo o fim do padrão ouro? Porque foi uma decisão unilateral do Nixon, né? E para quem não conhece a situação, ele basicamente tinha uma paridade, tipo X dólares para tantas onças de ouro, para uma onça de ouro. Eu não lembro qual era exatamente a paridade, era uma coisa que eles mexeram com o tempo, né? Mas ele basicamente um dia, em 1971, ele chegou e disse não tem mais essa paridade, inclusive a França tinha mandado recolher o ouro dela que estava lá no Fort Knox, mandou um navio de batalha lá para ir recolher o ouro e quando chegou lá foi lá que o Nixon disse não tem mais, não vai ninguém recolher ouro aqui por dólar, né? Basicamente, chegava com o dólar quero tanto em ouro, não tem mais isso. É um calote isso? Sim, na minha visão é um total calote e que só consegue ser feito pelo país que tem o maior exército, né? Se você é uma potência militar, os outros têm medo da sua bomba atômica, fica fácil você fazer isso, né? É aquilo, é o que o Estado faz geralmente com a gente, né? Você vai seguir essa lei aqui, tá, mas essa lei idiota, essa lei não funciona, não interessa. Você vai seguir porque eu tenho força aqui, eu tenho a polícia, eu tenho o exército, então dane-se, você vai aceitar o que eu estou mandando, mesmo não fazendo sentido. E o que os outros países iam fazer? O que a França ia fazer com qualquer outro país? Os Estados Unidos indicou que realmente tem valor, que é o ouro, entrega notinha de papel para os outros países. É como acontece com a gente. Igual com o ouro, ele diz que não tem o ouro, porque ninguém olha dentro do Fort Worth, ninguém sabe se o ouro está lá. Tem a possibilidade de eles recolherem, tanto que a Inglaterra eu acho que recolheu há uns dois anos atrás e saiu uma fortuna. A Alemanha fez isso também. A Alemanha também, isso. A Alemanha fez isso porque quando era dividida em duas, ela não deixava o ouro lá por medo da outra, daí ela deixava nos Estados Unidos e ela mandou recolher esse tempo atrás. Vamos falar do nosso apoiador, Cunha Mantovani Advogados. A CMA é um escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O CMA fornece assessoria jurídica especializada focada em investimentos de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entrem em www.tapadomainvisível.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados. Isso é interessante o Bretton Woods, que o Bretton Woods ao meu ver é um espólio de guerra. Toda guerra termina com o ganhador fazendo um espólio de guerra. Como a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra mundial, os cinco ganhadores determinaram como é que ia ser a divisão do mundo a partir deles ali. Só que depois os cinco ganhadores tinha um mais forte que todo mundo que 30 anos depois falou é comigo, é comigo, o maior exército ficou comigo, vocês desfizeram os seus porta-aviões, eu mantive os meus aqui, quem manda sou eu. E é justamente por isso que a gente precisa tirar o dinheiro da mão do Estado. Exato. Se a gente está vendo esse problema acontecer recorrentemente, você vai deixar de novo quem tem mais armas, quem tem mais poder controlar a sua capacidade de proteger a sua propriedade privada? Não pode, você tem que mudar esse sistema. cara, tem uma coisa, só voltar uma casinha aqui sobre a tua história, eu e o Paulo nós já entrevistamos aqui, muita gente, não sei, deve ser mais de 100 pessoas que nós já entrevistamos, provavelmente, o episódio 140, e geralmente os libertários e tudo mais, pessoas que conheceram as ideias da liberdade, que é o que a gente defende aqui, a gente defende as ideias da liberdade, a gente se aprofunda geralmente nas ideias da liberdade, conheceram isso ali pelo ano de 2012, 2013, que é a Dilma, grande formadora de liberais, né? Tu contou na tua história que foi 2016, mais ou menos, que tu começou a mergulhar nisso, tu não é um early adopter brasileiro, assim, os early adopters foram mais 2012, um pouquinho antes ali, o que aconteceu contigo, assim, pra tu conhecer as ideias da liberdade, quem te influenciou, quais são as tuas referências pra entrar nesse mundo ali por 2016, isso é curioso pra mim. Sim, eu acho que a gente passa por uma lavagem cerebral muito grande na infância, né? A ideia do MEC é justamente isso, né? Você ter um sistema de educação único, né? Como é que eles chamam isso? Currículo único. É, base curricular única, né? Isso, a ideia é que você não possa ter diversidade de pensamento, é uma coisa bem comunista mesmo, né? Você vai pensar isso, vai aprender isso, não existe outra forma de educação, e como todo mundo, quando eu era criança, eu era mais pra esquerda, depois, com o passar do tempo, você vai ficando um pouquinho mais inteligente, se questionando mais, você vai indo pro centro, depois você acha que é direita, você começa com PSDB, achando que PSDB é de direita, e depois você vai se tornando ali ou conservador ou liberal, esse é o caminho de todo mundo, né? Sim. E o que me fez migrar realmente, o ponto-chave pra mim, pra migração, de ser um liberal, pra me tornar um libertário, foi o Ideias Radicais, foi o canal do Rafael Raide, por algum motivo, o cara é bom, o cara é bom. Eu caí no canal dele e comecei xingando, né? Pô, isso aqui não faz nenhum sentido, não faz nenhum maluco, sei lá o quê, aí depois de quatro, cinco vídeos você fala, peraí, acho que o cara tem razão aqui, né? Quer dizer, se você for uma pessoa de mente aberta, se você for vitolado, você não consegue, mas eu falei, isso aqui faz sentido, daí você começa a pesquisar, começa a ler e pronto, aí é um caminho sem volta, não tem como voltar. E legal ter mergulhado e ter produzido conteúdo a partir disso, né? Mais uma pessoa dando o braço pra essa divulgação de ideias, né? E o cripto, a cripto em si, ela entrou como algo depois de conhecer as ideias da liberdade ou foi primeiro as criptos e depois as ideias da liberdade? O que veio primeiro? Não, primeiro veio a ideia da liberdade e eu fico muito contente de ter sido assim, né? Porque é isso que me diferencia da galera que entra hoje como se a criptomoeda fosse um cassino, que é a maioria, tá? A maioria das pessoas enxergam o Bitcoin como um cassino, uma forma de ganhar dinheiro rápido. E é por isso que as altcoins são um risco pro Bitcoin. Porque enquanto o Bitcoin não é olhado como a melhor moeda, ele não tá competindo com moedas, ele não tá competindo pra ver qual é a melhor moeda, ele tá competindo pra ver qual é o melhor cassino. É assim que as pessoas olham. O que é o melhor cassino? O Bitcoin ou essa shitcoin que subiu dois mil por cento no mês? E quando as pessoas olham como um cassino, é muito mais fácil pro Estado simplesmente criar altcoins. Já pensaram nisso? Quem disse que essas altcoins foram criadas por pessoas com boas intenções? Né? O que custa pro Estado começar a soltar um bando de altcoins e fazer pump nessas altcoins? Pega dinheiro estatal, imprime moeda e dá dinheiro pras pessoas. Olha só, essa altcoin aqui dá muito mais dinheiro pro Bitcoin. Venda seu Bitcoin e compra seu altcoin. Você consegue enfraquecer o crescimento do Bitcoin, o desenvolvimento do Bitcoin. Então, olha como as altcoins podem servir como um cavalo de troia nesse sistema que a gente tá falando. Interessante isso. Eu também tenho a visão de que as alternativas são muito mais vistas como esse cassino. Elas têm um crescimento maior do que o do Bitcoin. Então, é um negocinho que eu posso botar um dinheiro só que é uma loteria. Eu realmente nunca parei pra estudar as outras moedas só que eu enxergo que uma pessoa que mesmo que ela entre pra, sei lá, pra ver qualquer outra moeda, criptomoeda, ela vai entrar no debate de alguma maneira no debate de criptos, no debate sobre justamente qual é a diferenciação dessa moeda dele versus a líder que é o Bitcoin e tu não acha que depois de um tempo, depois daquela altcoin dele subir e descer com pump and dump e ela basicamente virar pó ou enfim perder valor em relação ao Bitcoin constantemente, a pessoa pelo menos ela já está dentro do universo e ela está mais apta agora de entrar e passar a ser cliente de Bitcoin e não mais das demais. Tu não vê isso como uma pode ser uma parte de entrada pra muitas pessoas? Sim, sim. É o que acontece. Geralmente as pessoas que entram no mercado entram só interessadas em dinheiro muita gente vai quebrar a cara geralmente a maioria vai quebrar a cara mas um percentual se mantém aprende com isso fala putz me ferrei mas eu aprendi algo nesse sentido e eu também me ferrei um dos primeiros vídeos do meu canal e um dos que tem mais visualização até hoje é justamente eu falando da Nano a Nano que é adorada pelos libertários inclusive e eu como libertário também entrei nessa em 15 dias eu ganhei 500 mil reais investindo 25 mil eu investi 25 mil ganhei 500 mil olha a loteria que maravilha e aí depois 15 dias depois eu perdi quer dizer por sorte por ter a minha esposa mais consciente ela me fez vender 25% disso e todo o resto virou pó em 15 dias depois então do mesmo jeito que sobe cai também e aí o que pode acontecer você pode ficar puto e falar isso aqui é um golpe isso aqui é sei lá o que e sair do mercado ou você pode se conscientizar de que o burro fui eu eu troquei o ouro por uma porcaria aqui porque me convenceram porque era mais rápida porque era sei lá o que não tem taxa aquele papo né então não sei se ficou claro talvez eu não tenha explicado ainda para as pessoas por que que o bitcoin é tão superior aos demais qual é exatamente a razão principal assim que tu acha principal característica justamente a capacidade dele de sobreviver a um ataque estatal eu acho que é basicamente isso todo o resto podem existir a gente tem uma coisa chamada o trilema da blockchain não sei se vocês já escutaram falar sobre sobre isso né existe um limite do que uma uma blockchain pode ser então ela tem três opções por isso que a gente fala olha como se fosse um triângulo né numa ponta você tem segurança na outra ponta você tem escalabilidade na outra ponta você tem descentralização qual é o problema da blockchain você só pode selecionar duas dessas três características não tem como ter as três características ao mesmo tempo então o bitcoin dessas três ele optou por segurança e descentralização ele não não negocia isso ele tem que ser seguro e descentralizado e é isso que ele prova nesses 11 anos né você vê que o bitcoin nunca teve ataque nunca sofreu problema nenhum mas ele não é muito escalável ou seja quando a rede começa a ficar congestionada as taxas vão subir a rede vai ficar lenta e ok porque essa não é não é o principal interesse do bitcoin o principal interesse do bitcoin é proteger a sua propriedade privada aí você vai para a nano por exemplo a nano tem que selecionar duas duas dessas três características só que ela quis ser escalável ela quis não sem taxa né e transações instantâneas tudo bem então ela selecionou escalabilidade e ela também quis se manter descentralizada então escalabilidade e descentralização qual é o problema? ela vai pecar na segurança não tem como você ser muito rápido e muito barato e ser tão seguro quanto o bitcoin é uma coisa lógica não tem como é óbvio que se você aumentar a velocidade e reduzir ali a quantidade de energia que está sendo gasta que é representada pelo dinheiro envolvido você vai ter falhas de segurança a nano teve sofreu um ataque recentemente inclusive então esse é um problema as pessoas olham pelo método errado e isso faz inclusive com que o estado venha com um discursinho fácil do euro digital por exemplo a gente está vendo a criação do euro digital na Europa saiu agora um projeto de lei que é o seguinte a gente está lançando o euro digital e ao mesmo tempo estamos proibindo a criptografia olha o ponto porque na cabeça do parasita a ideia ali não é sobre criptomoedas serem criptográficas e sim sobre ser barata e rápida então se você lança um euro digital que é barato que é de graça para transacionar e é rápido para que você vai querer bitcoin? eles querem um curso forçado no digital também como se tem um curso forçado que só tem que usar a moeda local no papelzinho eles querem que só se use a moeda local também para todas as transações no digital eles querem eles são monopolistas é algo intrínseco do parasita parasita que quando a gente fala são os operadores do estado não é nem o estado em si são os operadores do estado pelo menos me refiro a isso como porque o estado é abstrato os operadores do estado querem o monopólio de tudo então eles querem inclusive dessa solução que é bitcoin que o bitcoin e outras criptos trouxeram é isso né e como é que você vai argumentar como é que você vai justificar para o cara que ele está errado se o que te importa é ter taxa baixa e velocidade ué o euro digital faz isso o pix faz isso então você não precisa usar só vai usar bitcoin quem é bandido é isso que o estado vai falar por que você quer ser anônimo por que você quer privacidade não precisa o que te interessa aqui não é tecnologia não é ser rápido e barato então usa o euro digital não precisa usar bitcoin então olha o tiro no pé a gente tem que olhar para o que é mais importante que é a proteção da nossa propriedade privada o bitcoin em si agora tem algum tempo tem a lightning network que é uma segunda camada digamos assim de transações elas possibilitam transações baratas e rápidas baratas quase gratuitas e rápidas tu enxerga a lightning como uma solução para a escalabilidade do bitcoin exatamente ela entra justamente para corrigir esse problema só que o que acontece quando você usa a lightning ela não é descentralizada você está confiando num digamos num node ali que vai fazer essas operações na lightning network então tem digamos tem um intermediário envolvido essa é a crítica de quem usa altcoins que são rápidas e tal só que o ponto é você precisa de um nível extremo de segurança para comprar um café para fazer uma operação de 5 reais na padaria que seja de 50 reais você precisa desse nível extremo de segurança claro que não se você perder 5 reais ok aconteceu uma falha ali beleza você precisa da primeira camada do bitcoin para quê? quando você vai guardar o dinheiro da sua vida quando você vai fazer uma transferência para a compra de uma casa aí você se importa em pagar 50 reais nessa transação ou esperar sei lá meia hora para que ela aconteça não porque é uma transação que você vai fazer 5 vezes na vida então você não precisa de velocidade para a velocidade você utiliza uma segunda uma terceira camada não tem problema então para que você vai usar uma altcoin se você pode usar a lightning pode usar uma segunda camada para fazer esse tipo de transação de comprar cafezinho então é uma ilusão as pessoas acharem que você precisa fazer isso com a blockchain a blockchain ela não é eficiente ela não é uma rede rápida ela não foi feita para isso então ela não é útil para tudo como as pessoas querem fingir não vai usar vai usar a blockchain para não usa a blockchain porque é essencial todo o resto você pode ter um digamos banco como intermediário para transações de cafezinho no dia a dia não fica um problema e você pode ter soluções de segunda e terceira camada dentro do bitcoin que a blockchain do bitcoin vai ser o topo vai ser o guarda-chuva digamos e o resto vai ficar pode ter por exemplo todo mundo que é cliente da paypal e a paypal faz transações de bitcoin ela pode fazer as transações entre os clientes da paypal de graça e registrar uma vez ao dia tudo lá na blockchain não precisa fazer tudo on-chain que é salvar na blockchain exatamente que é o que as corretoras fazem as exchanges elas não colocam todas as transações que você faz compra e venda na blockchain ela faz só um consolidado disso no final de um período então é justamente o que ela faz e funciona é claro o estado pode atacar uma exchange pode, pode fechar essa exchange mas é por isso que a gente precisa derrotar primeiro o sistema monetário vigente o bitcoin substituiu o dólar para depois esse tipo de coisa ser desenvolvido e eu acho que a altcoin tem sim um valor que é o valor de ambiente de teste para o que vai ser implementado no bitcoin então a gente percebe o bitcoin não é parado ele é uma coisa que nasceu lá em 2008 e nunca mais evoluiu ele evolui a gente teve segwits e outras implementações dentro da rede do bitcoin e essas implementações são lentas é claro que por motivo de segurança você quer que seja lento você quer que passe por diversas análises antes de implementarem alteração no código do bitcoin e onde você pode fazer um teste mais rápido sobre essas alterações em altcoins pega a litecoin por exemplo que é um fork do bitcoin e testa lá verifica o que acontece com a rede quando você faz uma alteração pega a bitcoin cash faz esse teste lá pega a ethereum faz esse teste lá isso tem valor para mim isso tem valor e o que funcionar muito bem de forma contínua você tenta implementar futuramente do bitcoin excelente você já tinha tocado nas moedas dos bancos centrais você comentou é a CBDC Central Banks Digital Currencies moedas digitais dos bancos centrais hashtag medo cara eu olha como alguém que odeia banco central há muito tempo quando eu olhei essas ideias desses caras de criar uma moeda digital do banco central para mim é distópico quando eu vejo eles comentando e é bizarro o quanto eles falam abertamente sobre o assunto então aquele cara lá que é o representante do banco de compensações internacionais ele falou não fofinho quando tiver todo mundo dentro das negócios basicamente quando tiver dentro do consumo tiver dentro da CBDC a gente vai poder acompanhar as transações a gente vai poder rastrear as transações e ele estava tentando dizer num sentido positivo mas na verdade isso tudo é o que está sendo feito hoje na China como piloto das CBDCs a China tem o sistema de crédito social que ela dá para aquelas que ela já tem 100 milhões de pessoas se não me engano hoje na CBDC chinesa e daí tipo a estrutura do crédito social está ligada a isso porque eles podem acompanhar o teu consumo pode te cortar pode dizer que tu tem que consumir dinheiro com validade então tu comenta tudo isso num vídeo teu que está muito bom mesmo vou colocar no show notes que eu gostaria que tu explicasse para as pessoas porque elas deveriam estar aterrorizadas com a ideia da CBDC ou não ou está tudo certo fala aí é tudo paranoia nossa aqui exato na verdade a CBDC é excelente excelente para o Estado para os políticos é por isso que eles defendem eles acham lindo porque se você está cuidando do gado da tua fazenda você quer que esteja tudo registrado você consiga enxergar tudo realmente e muita gente não se dá conta de que o papel moeda ele é anônimo olha uma vantagem do papel moeda olha só na hora que você vai lá na feira comprar uma verdura ninguém sabe o que você está comprando só você e o feirante estão fazendo aquela negociação então ele tem que entender o que está acontecendo naquela transação mais ninguém então esse anonimato é excelente para o papel moeda é uma das vantagens dele e na hora que eles criam o CBDC você vê que o Estado já está tentando acabar com o papel moeda já faz tempo a gente pode perceber isso com dificuldade na hora de você fazer um saque ou fazer um depósito se for um valor alto acima de 5 mil reais você tem que assinar um termo lá justificando porque você está sacando esse dinheiro o que você vai fazer com o dinheiro essa é a tentativa do Estado de dificultar o máximo do papel moeda para que você use o meio eletrônico que fica lá monitorado e aí veio o Pix e o que o Estado fez para você entrar para o Pix está aí gastando dinheiro com o TED está gastando aí 10,90 por TED usa o Pix que é de graça é instantâneo você pode usar no final de semana não precisa esperar de sexta-feira até segunda o Pix funciona no sábado funciona no domingo e claro que o povão sem a menor noção do que está fazendo aceitou o Pix que já é o Real Digital já é um embrião do Real Digital não vai mudar praticamente nada então as pessoas já estão presas dentro do Futuro Real Digital e qual o problema com isso? o problema é o governo ele tem noção de quanto você ganha a entrada dos recursos ele sabe na hora que a tua empresa a empresa que você trabalha deposita para você o Estado sabe já cobra ali o imposto e tal mas ele não sabe das suas saídas ele não sabe no que você está gastando dinheiro como você está gastando dinheiro essa é a falha do sistema dele na hora que ele digitaliza o dinheiro ele vai saber tanto a entrada quanto a saída ele vai ter o controle total do que você está fazendo com o seu próprio dinheiro e aí fica muito fácil por exemplo dele te proibir de consumir alguma coisa então vamos dizer que amanhã ele fale que o Bitcoin é ruim o que vai acontecer vocês já sabem disso Bitcoin é proibido proibido Bitcoin quem mexe com o Bitcoin é bandido ah eu quero comprar Bitcoin como é que você vai comprar Bitcoin? como é que você faz se você não tem papel moeda se você não tem anonimato? como é que você vai comprar Bitcoin? começa aí a pergunta e não só Bitcoin vamos dizer que os veganos dominem está meio nessa tendência e eles falam assim comer carne é ruim matar boizinho é uma coisa negativa então não pode mais comer carne ou você pode comer somente um quilo por mês ou até uma coisa que antes dos veganos quem fuma cigarro por exemplo daqui uns tempos cigarro faz uma saúde não pode mais fumar ou cerveja não pode tomar mais duas latinhas por semana pronto ele já tem esse controle é bizarro porque eles vão ter o poder pra fazer isso e as pessoas tipo uma vez dado o poder de ser feito qual é a chance de não ter um político pelo menos que venha em abuso do sistema é tipo as pessoas vão imaginar mas eu não tenho nada eu não faço nada de errado eu pago os meus impostos problema problema é de quem é criminoso problema é de quem não não segue a lei tem que seguir a lei e blá 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 não beleza meu querido mas e se mudarem a lei pra cima de ti e se for o cara que tu mais odeia ser presidente ele pode abusar o sistema ao máximo e tu vai fazer o que? não precisa mudar a lei nós já somos 200 milhões de sonegadores todos nós sonegamos alguma coisa é impossível tu seguir a lei tributária a lei tributária não existe um comerciante no Brasil que não sonegue mas nem comerciante pode ser um CLT padrão um cara que é CLT padrão alguma coisa ele tá sonegando com certeza ele tá contra alguma lei tributária porque ninguém sabe a lei tributária do Brasil é um mar desse tamanho que se alguém um dia quiser te fuder por qualquer motivo te ralar te prejudicar evitar palavrões te prejudicar ele vai conseguir te prejudicar porque ninguém tá dentro da lei somos 200 milhões de sonegadores isso sim hashtag 200 milhões de sonegadores então todo mundo pode ser prejudicado não é o futuro é agora já agora então agora eles vão ter uma arminha maior pra poder te enfiar a faca quando quiserem eles tem algum problema político com o cara alguma rixa política de opinião sabe 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 o que ele vai achar um outro problema pra te meter na jaula é tipo o que o Alexandre Moraes tá fazendo em outros níveis mas porque ele tem mais poder hoje isso vai dar esse poder pro prefeitinho pro bostinho que tá em qualquer lugar sim aí você pensa hoje a gente já tem empresa no Brasil pessoas que tão gerando emprego e tal porque esse cara de alguma forma consegue mandar recurso pra fora fazer lisão fiscal e tudo mais e consegue manter o negócio funcionando né na hora que tá tudo controlado ele já não consegue fazer isso e aí entra um Ciro Gomes no poder por exemplo e ele fala o seguinte agora quem tiver mais de um milhão de reais vai automaticamente perder 50% do que tem ele aperta um botão que agora vai ser isso aperta um botão e aquele valor automaticamente sai da conta de quem tem mais de um milhão de reais e agora esse cara que era produtivo que gerava emprego ele não tem mais capacidade de fazer isso você matou completamente esse cara bizarro é pensar que tipo hoje já existe um botão que as pessoas nem se dão conta que o botão é assim a base monetária tá em 100 e ela vale tanto ela vale sei lá que seja 100 trilhões de reais eles apertam um botão criam um bando de dígitos digitais sem custo algum e colocam isso à venda os bancos compram eles pagam pros bancos depois os juros esse negócio pro banco é um ótimo negócio e eles desvalorizam a base monetária inteira dos 210 milhões de patos que tem no país e eles fazem isso com um botão tipo é um grupo de pessoas do Copom que tem o poder de diluir o poder monetário de todo mundo de um país é um botão e as pessoas não se preocupam com isso então tipo vamos lá Guilherme tu acha que o CBDC vai vir é inevitável as pessoas vão aceitar que nem estão aceitando o Pix da vida é inevitável é inevitável até por causa do Bitcoin a única forma deles conseguirem combater isso é criando o CBDC então não tem jeito isso já está sendo implementado na China já está avançado na Europa a discussão no Brasil já tem o Pix que é um primeiro passo enfim vai acontecer em tudo que é lugar a gente não tem como evitar isso infelizmente as pessoas ainda enxergam o Estado como o que o Estado fala está certo ah é lei aquele negócio idiota ah é lei então tem que seguir e muita gente sem dúvida alguma vai ter problema com isso mas é claro a gente está falando sobre tecnologia tecnologia e tecnologia permite sempre que a gente avance mais rapidamente do que o Estado o próprio Bitcoin é um exemplo disso o Uber enfim você vê que a tecnologia avança depois o Estado tenta se defender então acho que a nossa a chance de salvar é justamente o avanço tecnológico é isso que vai permitir que as pessoas consigam escapar de um jeito ou de outro tudo que a gente enxerga que o CBDC ele é algo meio inevitável já estão avançando beleza mas na minha a minha tese é que sempre o Bitcoin sempre seria que nem tu comentou seria fechado o acesso ao Bitcoin a partir do momento que todas as CBDCs estiverem no ar todos os bancos centrais os principais pelo menos dólar que vai ser o último obviamente que eles têm total interesse em manter o sistema do jeito atual o CBDC deles talvez mudaria a cesta de moedas e tal que seria utilizada mais pelo mundo então eles poderiam perder poder mas eles também começaram a falar na Fed Fedcoin sei lá dúvida o que a gente faz se todas as CBDCs fecharem o acesso a qualquer ativo que esteja fora daquilo que eles autorizam que tu tenha então por exemplo que nem é o Bitcoin que é uma ameaça clara ao poder deles como é que tu enxerga que o Bitcoin vai sobreviver o político ele precisa ter alguma forma de continuar fazendo trambique ele precisa conseguir desviar dinheiro como é que ele faz isso num sistema que é completamente fechado se a gente está falando que o CBDC não tem furo ele é digital tudo transparente sabe a entrada e saída de cada pessoa como é que o político vai ser corrupto como é que ele consegue puxar dinheiro no sistema não consegue então o político precisa usar Bitcoin o político precisa usar uma moeda digital que não esteja dentro desse sistema então precisa existir uma porta essa é uma falha do sistema estatal que vai precisar existir senão o Estado não rouba mais e é nessa falha que a gente pode explorar brechas tecnológicas para também utilizar essa mesma porta que vai estar aberta então essa é uma alternativa a corrupção do político brasileiro vai salvar o acesso ao Bitcoin tu acha? exatamente é a tese do Peter e é tu também é favorável a corrupção o problema é não se roubar depois que o dinheiro já foi roubado tanto faz o que o cara vai fazer com o dinheiro se passa o marginal na rua e leva com a carteira você fica pensando se ele comprar cadeira de rodas para uma senhora de idade não interessa se ele vai comprar arma ou droga ou cadeira de rodas o problema foi o roubo então a corrupção para a gente é o que ajuda a gente na verdade que destrói o Estado porque a corrupção evita que o Estado tenha recursos para atrapalhar a gente eu não quero que o Estado seja eficiente que o Estado consiga investir em CBDCs melhores que controlem mais eu quero que ele tenha dificuldade de enxergar o que a gente faz se faltar dinheiro para o Estado melhor então que usem corrupção não tem problema mas eu acho que os tecnocratas vão sair muito forte de uma situação dessa e um Estado tecnocrata é mais ou menos para o lado que está indo à Europa embora tenha corrupção lá também os tecnocratas estão ganhando dos corruptos é o que aparenta e essas CBDCs vão dar muita força para os tecnocratas contra os corruptos é o que acontece na China também a corrupção lá possui uma punição muito grande e tudo mais porque o Estado é muito forte o Estado é muito importante por isso que os corruptos são porque corruptos é um crime contra o Estado não é contra a nação não é contra a população é contra o Estado então eu acho botando um pouco de água aí na tua fervura eu acho que não eu acho que não vai acontecer isso eu acho que os tecnocratas vão ganhar essa queda de braço e o CBDC vai ser muito forte vai ser difícil os corruptos brasileiros embora seja o que o melhor Brasil produz são corruptos mas eles vão perder nessa eu acho ao meu ver é mas a gente tem que lembrar também que dentro de um país que você fala faz muito sentido mas a gente vai ter que lembrar que hoje é tudo global a gente vai ter uma disputa entre CBDCs tudo fechado ali dentro e os países precisam de uma certa forma esconder o que eles fazem com outros países enfim precisam também de trambiques a nível global e essa é a nossa chance na hora que você começa a precisar de sistemas paralelos para não estarem no controle por exemplo hoje a gente tem ali o sistema SWIFT que é controlado pelos americanos e os americanos bloqueiam a China fazem bloqueios comerciais bloqueios econômicos com alguns países que ele seleciona é China é Irã é sei lá quem é Rússia e esses países não querem ficar sob controle americano eles querem ter uma opção fora do sistema SWIFT e vão continuar querendo um sistema fora dali então você tem hoje El Salvador que adotou o Bitcoin como moeda porque não quer ficar na mão dos americanos já que eles usavam o dólar e quando o americano imprime dólar quem se ferra é quem tem reserva e quem usa essa moeda principalmente quem usa no dia a dia como é o caso de El Salvador a mesma coisa vai acontecer com a Rússia vai acontecer com a China vai acontecer com outros países e é bem possível que esses países comecem a aceitar Bitcoin também então eles vão ter um segundo sistema em paralelo e aí você abre porta para quem hoje tem Bitcoin para quem quer mexer com Bitcoin enfim vai ter sempre uma válvula de escape interessante isso está tendo uma é uma briga muito maior do que tipo não é a Europa só que está fazendo CBDC a China e tal é uma briga entre os tecnocratas níveis globais porque eles por exemplo essa CBDC se tiver um CBDC chinês global um europeu global um americano global eles vão poder escolher inclusive usar as moedas de outros países para justamente tipo agora se eu vou comprar alguma coisa via China eu tenho que ter dólar eu tenho que fazer via comércio exterior que vai passar pelo Swift se eu não tiver usando Bitcoin mas o BIS pode criar o dele o BIS mas também o BIS pode criar o dele que daí sim é o mundial mundial é que é aqueles direitos especiais de eu não me lembro SDRs qual é o termo correto mas enfim então existe toda essa possibilidade de esses tecnocratas podem brigar entre si talvez fazer um acordo vai ter uma teoria dos jogos para ver quem é que vai sair por cima mas eu não queria ver se tu concorda com a minha tese Guilherme eu sempre pensei assim depois que eu cheguei a esse entendimento sobre Bitcoin sobre BIS esse negócio realmente ele é muito superior em termos de diferenciação como ativo financeiro como moeda como tudo ele pode ganhar de todo o resto a dúvida é a gente tem que ter um grau de adoção grande o suficiente para que quando eles todos esses estados tenham as CBDCs alinhadas se eles chegarem a ter isso a gente já tem uma adoção em massa e tanto o Bitcoin transacionando internacionalmente ou enfim entre as pessoas diretamente pessoa a pessoa sem passar pelo estado que isso já seria uma base de sustentação que independentemente mesmo que eles proíbam iria continuar funcionando o preço talvez claro caísse tudo mas no longo prazo o Bitcoin ganha essa é a minha tese é tipo a gente tem que estar numa adoção grande o suficiente para antes da CBDC se tornar uma realidade internacional o que tu acha? não eu acho que é justamente por aí a minha visão é de que o estado ele tem dois a três anos para fazer isso senão ele já perdeu essa guerra o Peter acho que já perdeu eu acho que a gente já tem dois a três anos para que o estado ataque a gente e tente fazer por quê? porque olha só a gente já tem hoje empresas com Bitcoin em balanço MicroStrategy tem Square tem várias empresas grandes listadas em bolsa que já possuem Bitcoin numa quantia significativa do seu valor na hora que o Bitcoin cai o valor dessas empresas cai junto então digamos que daqui a dois três anos isso aí vai estar sei lá dez vezes maior tendência é essa vai ter uma pancada de empresas praticamente todas as empresas vão ter algum percentual de Bitcoin dentro do seu balanço o que os americanos vão fazer se eles proibirem o Bitcoin ou se eles atacarem o Bitcoin o que vai acontecer com a bolsa americana o que vai acontecer com o valor das empresas americanas eles vão destruir a economia americana aí o custo para fazer isso o custo político para fazer isso se torna inviável que político vai falar o seguinte empresas dos Estados Unidos vai todo mundo perder dinheiro vai todo mundo cair aqui 20% no dia e a população vai ter também bastante Bitcoin na mão todo mundo todo mundo com comparação ligada a uma empresa e vai perder junto então se o cara faz isso é um tiro no pé ele vai perder voto pra caramba vai perder apoio vai perder dinheiro de empresa então olha como o Bitcoin ele é um sistema muito interessante ele evita o próprio ataque do Estado conforme o tempo vai passando porque cada vez esse custo político se torna mais alto e mais interessante que isso a cada país que tenta proibir o Bitcoin você aumenta o incentivo para que outro país aceite Bitcoin eles estão todos concorrendo você tem um vamos dizer hoje tem um trilhão de dólares ali no mercado de criptomoedas dois trilhões pra ser mais preciso dois trilhões de dólares todo mundo está proibindo aquele país que aceitar o Bitcoin todas as empresas que hoje possuem Bitcoin que estão envolvidas no setor de criptomoedas e as pessoas que tem Bitcoin tendem a migrar pra onde? pro lugar onde elas são bem recebidas então esse país de um dia pro outro começa a enriquecer muito na hora que ele começa a enriquecer muito o vizinho dele vai falar o que? caramba vou continuar pobre aqui sem dinheiro sem nada? não aceita Bitcoin também então tem esse equilíbrio de mercado onde quanto mais ele for atacado mais valor ele tem pra quem aceitar então por isso que eu acho que o Bitcoin é inevitável você falou bastante aí de preços de Bitcoin valores de Bitcoin isso é um tema que tu fala bastante no teu canal no canal de vocês aqui do Maníacos de preço do Bitcoin porque tem essa galera que tá chegando aí que nem tu falou lá no início que tá vendo isso tudo como um como um não vou dizer cassino como um investimento volátil né? um investimento que tem possibilidades de fazer negociações rápidas pra ganhar dinheiro rápido e leitura de gráfico e essa coisarada toda aí isso tá facilitando a adoção do Bitcoin isso tá trazendo gente com alinhamento perdido com alinhamento completamente que não tá entendendo o que é Bitcoin como é que é esse cenário porque botar Bitcoin no YouTube tu vai ver um monte de gente falando de gráfico e eu vejo que tu fala também sobre isso qual é a tua visão desses acompanhamentos de gráfico e tudo mais o que tu vê disso? famosa análise gráfica vamos análise gráfica do especulador o cara que especula em cima do Bitcoin não análise gráfica faz todo sentido porque mercado a gente tá falando sobre sentimento sobre a emoção das pessoas e é claro que existem coisas básicas por exemplo a gente tá vendo o Bitcoin agora travado a mais de dois meses no mesmo ponto de preço ele não cai abaixo de 30 mil dólares 29, 30 mil dólares tem um suporte ali e isso ele não cai a partir dali o que vocês esperam que aconteça caso o Bitcoin caia abaixo disso cai pra 28, 27 o que as pessoas que tem Bitcoin vão sentir nesse momento? desespero meu Deus caramba promoção alguns vão olhar como promoção mas a grande maioria do mercado desespera o cara fala vou ficar pobre o Bitcoin vai pra zero como eu falei é um cassino ele não enxerga aquilo pelos motivos fundamentalistas Bitcoin é uma grande não ele enxerga como um cassino caramba ferrou esse negócio pode ir pra zero e as pessoas tendem o que? se desfazer do Bitcoin aí o preço vai lá embaixo então na hora que você entende isso você consegue traçar uma linha você traça uma linha na horizontal ali nos 30 mil dólares que é uma linha gráfica então você entende que um rompimento dessa linha vai levar a uma queda de mercado não é uma certeza é uma probabilidade a probabilidade é maior e se você fizer essa linha 10 vezes em 8 vezes você vai ver que vai acontecer justamente isso o preço vai despencar não é uma certeza não é uma bola de cristal é somente uma probabilidade maior então a análise gráfica ela tem fundamentos fortes se você pegar alguns indicadores por exemplo a média móvel de 200 semanas do Bitcoin você vai perceber que em toda a história o fundo do poço foi exatamente em cima dessa linha ah, ela é o fundo do poço porque as pessoas já na cabeça delas tem que comprar a partir desse ponto não sei não sei tostines é fresquinho porque vende muito aquela história não importa o que importa é quando bateu ali toda a história do Bitcoin o preço voltou a subir você vai jogar contra isso? não eu entendo que a probabilidade maior é justamente disso acontecer vou fazer um advogado diabo aqui tá eu trabalho com finanças carteiraço carteiraço opa eu trabalho há 15 anos com finanças mas olha só eu trabalho bastante tempo com finanças e esse assunto é corriqueiro assim né todo mundo trabalha com finanças fica falando sobre isso análise grave compra de ações escambau eu compro o meu jeito Júlio falando eu quando eu compro ativos assim eu não olho geralmente eu não olho o preço eu olho sempre o fundamento sempre eu me baseio em fundamento e muito muito raro eu olho o preço antes de tomar a decisão de comprar ou não uma coisa porque eu tô vendo o fundamento dele e e já vi um monte de gente nesse mundo dos traders né que ficam olhando gráficos dá com os burros na água assim eu nunca vi um trader ficar rico nunca vi alguém olhando o gráfico ficando rico assim ganhando mais do que o do que a média de mercado se ele tivesse comprado um número falando de ações tá comprando índice só comprando índice o cara ia ter ganho muito mais do que perdendo o tempão dos traders dele isso sem computar o tempo de hora que o cara perdeu olhando gráfico você perde um monte de tempo fazendo isso ganha dinheiro assim BTC tá Bitcoin tu consegue plotar um gráfico ou plotar as notas de corretagem em sequência o Bitcoin não tem notas de corretagem mas plotar as compras e vendas em sequência e dizer que tu ganhou mais do que só comprando Bitcoin assim não seria só melhor comprar e ficar ali paradinho a disputa entre o trader e o holder né exato a gente tem isso muito forte dentro do mercado eu não conheço um trader que apresentou vendo em ações tá não falando de Bitcoin que mostrou as notas de corretagem dizendo que ganhou mais do que aplicar no índice não tem um cara que mostra isso a minha visão é o seguinte pra 90% ou mais do que isso do mercado você vai ganhar mais comprando e segurando o Bitcoin do que tentando fazer trade são poucos os traders eu posso falar isso por experiência própria porque na nossa equipe a gente tem 5, 6 traders muito bons no mercado e mesmo esses traders muito bons variam muito você pegar o resultado deles mês a mês vai ter o mês positivo vai ter o mês negativo quando a gente pega o conjunto deles a gente tá positivo desde o início da Crypto Manicos mas você vê a dificuldade que é isso com uma empresa dando suporte ajudando selecionando os melhores aí vai sei lá o cara lá que tá acompanhando o vídeo de Youtube vai fazer a chance dele se dar mal é muito grande eu acho que existe sim uma melhora na hora que você acompanha gráfico você vai tomar decisões melhores do que se não estiver acompanhando o gráfico mas somente quem é muito bom vai conseguir eu acho que o ideal pra quem pensa em fazer isso é usar também análise on-chain usar outras análises junto análise fundamentalista você não usar somente o gráfico como seu direcionador análise on-chain que a gente fala é porque dentro da blockchain você tem tudo aberto a blockchain ela é pública você vê todas as transações ali dentro então você consegue ver coisas do tipo ah, o número de bitcoins sendo enviados pra dentro de uma corretora tá aumentando aí eu pergunto pra vocês se o número de bitcoins se mais pessoas estão enviando bitcoin pra dentro de uma corretora qual é a intenção dessas pessoas? é, eles estão querendo vender eles estão querendo vender faz todo sentido a lógica é pra que alguém vai enviar bitcoin pra dentro de uma corretora que não seja pra vender então a tendência é qual? a tendência é que o preço cai faz sentido, correto? se as pessoas estão enviando dólares pra dentro de uma corretora dólares ou USDT né, Tether qual é a intenção dessas pessoas ao fazer isso? é comprar bitcoin é comprar criptomoedas então a tendência é de subir então olha quando você começa a misturar as análises como você consegue validar uma tendência gráfica então por isso que eu gosto de misturar as coisas e é o que a gente faz na criptomania a gente não usa somente análise gráfica a gente mistura isso com análise on-chain fundamentalista e fala ó, tendência maior tá pra cá ou tá pra cá isso ajuda pessoas que estão confusas no mercado que é normal a pessoa fica num momento às vezes ali de dúvida de compro vendo o que eu faço perdi muito dinheiro já será que é a hora de vender a gente dá esse guia pra pessoa até pra ti, Júlio tu que faz análise fundamentalista e não olha preço eu tenho uma curiosidade gente eu acredito obviamente em análise fundamentalista eu gosto bitcoin eu só compro eu não vendo mas eu não deixo de olhar alguma coisa de análise gráfica pra ver se eu tô comprando justamente num momento que o preço tá caindo em média assim e tá direcionando a queda ou contra a minha dúvida é quando tu faz uma análise fundamentalista ela te diz que o preço enfim o ativo tem um valor mas esse valor ele é comparado a um determinado preço se ele estiver acima de um preço ele vai ficar caro e não vale a pena comprar então tu não tem não deixa a gente ter que olhar pro preço pra fazer a tua pra fazer a tua decisão de compra eu compro ações não isso falando de ações bitcoin pra mim hoje estamos falando aqui dia 22 de julho de 2021 o episódio vai pro ar mais pra frente em agosto mas tá 30 mil e uns quebrado no bitcoin pra mim o bitcoin vale um milhão de dólares pra mim ele vale assim em qualquer momento tá valendo comprar se ele tivesse 60 se ele tivesse 30 valeria a pena comprar só depende se eu tenho dinheiro na mão ou não pra comprar na minha opinião sobre bitcoin é isso fundamentalista acho que o bitcoin vale muito muito mais do que isso que ele tá valendo hoje então pouco importa ele sempre vai estar no ponto de compra e uma ação quando eu faço uma análise fundamentalista é muito difícil olhar é muito difícil olhar mesmo o preço quando eu compro e vamos lá Guilherme tu não acha que a análise gráfica no início eu tinha uma opinião meio preconceituosa com a análise gráfica daí eu li o uso do conhecimento na sociedade do artigo do Hayek e ficou me parece é isso que quando eu vejo uma análise gráfica que ela tá falando distante sobre o sentimento de mercado e tal mas o preço ele é nada mais que um código ele é um código que tem dentro todas as transações individuais os cálculos de custo-benefício individuais e sentimento de mercado é um monte de coisa mas o preço ele é claramente um sinal de mercado ele é um código que tu pode olhar aquele código e tu enxergar abaixo dele a fundamentação daquele preço tem muitas camadas de coisas mas eu enxergo o preço do análise gráfica eu enxergo como se fosse o Hayek olhando ali tem esse conhecimento descentralizado todo mundo no mercado tomando decisões e o preço está aqui e por isso que faz sentido pra mim ter uma análise gráfica porque eu enxergo como a descentralização desse conhecimento todo tu acha que é por aí eu tô equivocado como é que tu explica o maior valor da análise gráfica sim, não eu concordo com você e na hora que a gente tá falando que a maior parte desse mercado dessas pessoas descentralizadas enxerga o Bitcoin como loteria como cassino e não como uma moeda você não entende também que vão existir oportunidades nesse mercado essas pessoas vão estar subvalorizando o Bitcoin em alguns momentos de forma extrema ah, vão falar que o Bitcoin é poluente a gente sabe que é uma lorota mas enfim isso não vai influenciar no valor dele no mercado então se você consegue de certa forma esperar por esses momentos você não consegue ter pontos de compra melhores por exemplo quando o Elon Musk tava falando bem do Bitcoin tava comprando Bitcoin na Tesla e tudo mais foi a hora que o Bitcoin saiu de 40 mil pra 60 mil será que é uma boa hora de você comprar Bitcoin na hora que tá nesse oba-oba de mercado? provavelmente não porque você sabe que o que tá fazendo o preço subir ali é uma coisa idiota um cara botando alguma coisa no Twitter como tá acontecendo agora essa última subidinha que a gente teve dos 29 para 32 e pouco foi o Elon Musk fazendo reunião ontem o B-Words com Jack Dorsey e tal pra falar bem então o preço sobe isso faz algum sentido? não, não faz sentido nenhum então a gente pode esperar momentos bons como é que a gente observa esse momento bom? quando tem um rompimento de um suporte por exemplo no gráfico eu te falei de 30 mil o Bitcoin caiu abaixo de 30 mil a tendência dele é dar uma despencada você sabe que ali é um momento positivo pra você fazer a compra se você não tem nenhum parâmetro como é que você vai saber qual é um momento mais adequado pra você fazer uma compra? claro pra gente que olha o Bitcoin valendo um milhão de dólares o valor que não daria pra estimar hoje tanto faz tanto faz mas a maior parte do mercado não olha o Bitcoin dessa forma eles querem eles querem pro curto prazo eles querem dólar no final esse é o interesse a gente não pode olhar pra isso como se todo mundo fosse libertário porque não são são pessoas que estão olhando pro curto prazo e eles podem perder muito dinheiro no curto prazo essa é verdade pra quem tá olhando pro longo prazo não mas quem tá olhando pro curto prazo pode perder dinheiro sim porque tem uma galera que entrou nos 50 mil ali e hoje tá a 30 e venderam tudo ali quando caiu pra 40 teve uma galera vendendo e quem não vendeu tá naquela assim putz se cair abaixo de 20 eu vendo exato tá ali cagado e tem um e não tem um pouco de lógica assim um pouco não existe lógica no gráfico porque tipo esse suporte de 30 mil é uma coisa extremamente psicológica o gráfico ele mostra o psicológico humano ou até o psicológico de uma grande instituição um limite de uma grande instituição que tem poder de mexer no preço que tá ali no 30 ele tá comprando no 30 ele tá comprando você lembra do 10 mil dólares do bitcoin o 10 mil dólares do bitcoin ficou externamente lá 10 mil e depois ele disparou e foi no 20 aí bate no 20 cai porque esses são os números inteiros ou aquela que ele fala a maldição do 1 trilhão todo mercado quando atinge o valor de 1 trilhão ele cai bitcoin foi a mesma coisa ele subiu 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 pegou 1 trilhão caiu a amazon quando bateu 1 trilhão aconteceu isso tudo que você pegar tudo que você pegar você vai ver que tem a maldição de 1 trilhão e qual é o sentido disso é só um número inteiro mas é psicologia o bitcoin é 1 trilhão hoje de market cap não agora não mais não mais ele pegou no 1 trilhão e caiu como todos os ativos então vai explicar isso o que faz o gráfico funcionar nesse caso o gráfico tá ligado à psicologia humana exato muito bom a gente tem inúmeras perguntas de patrões aqui eu vou começar com uma que é uma preferência pessoal talvez o pessoal boy mas tem um modelo vou explicar rapidamente tem um modelo chamado stock to flow que é um modelo feito por um anônimo no twitter do bitcoin chamado plan b e ele fez um modelo basicamente ligado ao fluxo de entrada de novos bitcoins minerados versus o estoque de bitcoins já acumulados desde o início da mineração esse gráfico ele sobe numa diagonal pra cima direita e ele tá indo em direção a uma moeda valer 100 mil dólares a moeda o modelo vai até 100 mil dólares se eu não me engano não ele vai pra a ideia é um milhão o bitcoin vai bater de se eu não me engano 150 até 288 mil dólares dentro de uma janela que vai desse ano até 2024 é algo assim mas se o preço desviar muito desse modelo o modelo tá refutado e o modelo agora mas o modelo vai até 100 milhões é um negócio absurdo eu acho que é 100 trilhões de dólares de mercado que ele previu não sei se é no modelo mas se é o arroba dele é 100 trillion mas vamos lá a dúvida é esse modelo agora que muita gente usa dentro do sistema quem acompanha bitcoin acompanha como isso é uma sinalização ele diz claramente o modelo que esse ano a gente vai bater na versão antiga do modelo é 100 mil dólares a moeda esse ano ainda e a gente tá agora com 30 mil sei lá tu acredita nesses modelos Guilherme como é que tu enxerga eles e o modelo não quebrou agora essa é a pergunta do Free and Capstan pergunta de patrão o modelo S2F quebrou stock to flow todo modelo funciona até não funcionar mais não tem muito confuso disso então uma hora ele vai se quebrar é o cisne negro isso né é o cisne negro parece o primeiro até porque não tinha aparecido antes então até hoje ele funcionou perfeitamente legal né e é difícil você encontrar um modelo que funcione durante muito tempo eu não acho que ele já foi quebrado ele tá num limite ali pra ser quebrado eu acho que o bitcoin continuar caindo vai afastar muito uma coisa que não aconteceu em nenhuma fase no passado porque ele já chegou a ficar abaixo também durante bull run que a gente chama durante períodos de alta de mercado o preço cair abaixo do modelo de forma pesada mas ele tá se afastando mais do teu padrão e a tendência é que se continuar assim ele vai ser quebrado agora eu não ligo muito pra isso sabe eu acho que o modelo ele serve pra basear a gente pra dar uma visão de longo prazo e podem acontecer coisas no curto prazo que realmente façam o modelo ser quebrado então como aconteceu lá a pandemia pandemia é um negócio totalmente fora de qualquer análise como é que você vai saber que até uma pandemia vão fechar tudo e tudo mais é normal que o modelo numa situação dessa seja quebrado não aconteceu na época mas poderia ter acontecido ah o modelo foi invalidado beleza mas depois ele pode voltar com o padrão mais à frente a minha visão é o bitcoin vai continuar subindo porque é o que faz sentido é como ele funciona ele é escasso ele é digital ele protege a sua propriedade privada não existe concorrência não existe competidor pra ele então o preço vai continuar subindo pode demorar mais ou menos pouco me importa eu acho que os libertários tem baixa preferência temporal isso é uma coisa excelente aqueles que estão querendo enriquecer rapidamente geralmente vão perder dinheiro pergunta João Hornburn o que você acha da adoção estatal do bitcoin não seria melhor deixar os políticos longe dele? e o João agradecer foi ele que indicou o Guilherme pra gente entrevistar valeu João obrigado obrigado João valeu mesmo bom eu acho que o estado no caso comprar bitcoin ajuda o bitcoin tudo que você jogar de dinheiro pra dentro do bitcoin vai fazer o valor dele aumentar mais interesse mais adoção imagina esse gado todo que a gente tem por aí na hora que sei lá Bolsonaro chega e fala estamos comprando bitcoin pô é o que a gente quer é o que a gente quer tem gente que precisa dessa autoridade uma autoridade falando bem de algo pra algo realmente ter valor então ótimo e isso não tem nenhum risco pro bitcoin o estado comprar bitcoin por exemplo nenhum risco porque não tem como comprar tudo quanto mais ele comprar mais o valor sobe menos ele consegue comprar então esse não é o risco o estado já percebeu isso e o que eles estão fazendo agora tentando controlar a mineração quando vocês olham por exemplo a China proibindo mineração de bitcoin qual é o interesse do estado? bom esses mineradores vão ter que fechar isso vai reduzir o poder computacional da rede o bitcoin se torna menos resistente a ataques quem sabe algum estado pode comprar essas máquinas dos chineses de forma centralizada e aí ter mais poder computacional pra tentar dominar a rede mas o que eles não sabem é que isso também não funciona porque vamos dizer que eles comprem 55% do poder computacional da rede do bitcoin e estão lá minerando o que eles vão fazer? eles vão começar a produzir blocos blocos estatais sob controle estatal simplesmente os nodes a rede como um todo vão começar a seguir um outro caminho outra cadeia de blocos e vão ignorar o bloco estatal então eles investiram trilhões de dólares e não serviu pra nada queimaram o dinheiro então o bitcoin é a prova de censura a prova de ataque essa é a vantagem dele maravilha temos uma outra pergunta aqui mas que já foi respondida porque os nossos patrões não estão nos ouvindo mas o Pedro Redencap esse aqui Pedro Redencap ele mudou o nickname dele eu acho né eu não me lembro quem é esse patrão aqui mas ele deve ter mudado o nick dele perguntou quais as bases princípios e ideias por trás da análise gráfica será que funciona mesmo ou é só um grande cassino a gente já conversou sobre isso então já está respondido né o Martius faz uma pergunta que eu nunca parei pra pensar mesmo é bem interessante isso aqui não sei se tu já parou pra pensar sobre isso você acha que as cidades pequenas ou grandes irão adotar o bitcoin em massa com mais sucesso pequenas ou grandes irão adotar a cidade irão adotar o bitcoin com mais sucesso em massa em cima disso qual densidade sofreria mais com a perseguição do Leviatã porque assim as cidades grandes são mais densas né e poderia mas eu nunca parei pra pensar existe alguma alguma análise sobre isso não que eu saiba mas o que eu enxergo é que o interior é sempre mais livre do que as grandes cidades né e até até na forma de pensar se você parar pra pensar onde é que está a massa conservadora vamos pensar nas eleições americanas né quem votava por exemplo no Trump ou é a favor de armas por exemplo é o interior né as grandes cidades foram dominadas intelectualmente pela esquerda o controle é total né ali estão os políticos moram ali também na hora que você migra pro interior você vê que as pessoas são mais livres elas podem fazer as coisas não tem policiamento não tem fiscalização adequada não tem nada então as pessoas conseguem inclusive eu sou um caso desse né sair do Rio de Janeiro pra vir pro interior porque aqui eu sou muito mais livre do que eu era lá no Rio você não tem aquele controle a cada esquina tem um carro de polícia é tudo monitorado as escolas tem sempre o mesmo perfil eu acho que é muito mais fácil você ter liberdade no interior de forma geral do que na capital talvez o mesmo se aplique pro Bitcoin talvez mas eu acho que o Bitcoin tem a vantagem de por ser digital não fazer muita diferença né não fazer diferença da mesma forma que ele não pode ser atacado aqui não pode ser atacado no Rio ou em São Paulo enfim é claro as pessoas na cidade grande tem a tendência de utilizar intermediários esse é um problema né você vai usar uma corretora você vai usar um banco e aí você tá ferrado enquanto no interior o pessoal tem o pé atrás exato é a mania da capital brasileira de ter o despachante pra tudo né pra tudo dos despachantes tem um incentivo econômico né pra isso o tempo o valor a hora das pessoas na cidade geralmente custa mais caro pergunta do Leonardo ótima pergunta se desenvolveram contratos inteligentes na blockchain do Bitcoin o Ethereum morre? esse é meu ponto né eu acho que as altcoins só tem valor pra ambiente de teste enquanto o Bitcoin não implementou né se todo mundo tá usando a Lightnet por exemplo né e não tem nenhum problema você tá pagando porra baratíssimo é instantâneo e tal pra que serve a nano? não serve pra nada você perdeu o valor daquela criptomoeda mesma coisa com a Ethereum a Ethereum enquanto ela é a única a única não né mas digamos a maior para contratos inteligentes os aplicativos descentralizados vão utilizar a Ethereum mas se o Bitcoin fizer isso né e a maior parte da rede tá dentro do Bitcoin o que acontece com a Ethereum mas tem como colocar isso na blockchain do Bitcoin? tem código né então código não tem limite claro tudo que você adiciona é um risco por isso que eu falo tem que ser com muito cuidado e muito lentamente pro Bitcoin mas vamos ser sinceros existe alguma alguma finalidade real para contratos inteligentes hoje uso real muito pouco muito baixo então hoje o que a gente precisa é realmente derrubar o dólar como moeda esse é o ponto principal para depois ter outras implementações acima né porque hoje você imagina a gente tem DeFi finanças descentralizadas mas o que acontece com todo esse DeFi se o governo proibir Ethereum ou atacar o Vitalik acabou pronto toda a descentralização que você estava falando virou zero porque ele se atacou a base que não é a base que é centralizada no caso né sim então é uma falsa descentralização ela só existe enquanto não é uma ameaça para o Estado então para mim não é descentralização concordo tem uma pergunta tem uma pergunta do Hermes que é um pouco do que a gente tratou aqui mas a gente não entrou bem nesse ponto gostaria que você comentasse sobre a execuibilidade é assim que se lê execuibilidade porque não tem mais trema né não ele não escreveu o trema porque ele é um cara que entende bastante do vernáculo brasileiro português então ele gostaria de comentar sobre a execuibilidade da recente proposta da União Europeia de banir carteiras de criptoativo carteiras anônimas no caso desculpa é carteiras anônimas que eles proibiram se eu não estou equivocado eles não querem mais carteiras anônimas de criptoativos mas conseguem executar isso? vai na mesma linha do que eu falei deles querem proibir a criptografia como um todo qual é a cabeça do estatista? bom todo mundo utiliza corretoras para comprar criptomoedas e na hora que você vai tirar a sua criptomoeda de dentro de uma corretora para uma carteira você consegue controlar isso se você obriga a pessoa a falar qual é a carteira essa carteira pertence a quem e tudo mais você consegue fazer esse controle agora você consegue fazer se as pessoas estiverem usando corretoras centralizadas se as pessoas estão usando descentralização se existe um intermediário você consegue e hoje a maior parte do mercado usa o intermediário usa uma corretora no dia que isso realmente estiver descentralizado é impossível não tem como saber para onde está enviando seu recurso qual é a carteira que está sendo utilizada então como sempre quem usa intermediário quem usa centralização está sob risco claro então vamos migrar para descentralização e o que acelera a descentralização justamente esse ataque do Estado quanto mais o Estado atacar empresas centralizadas corretoras centralizadas usuários de criptomoedas maior o incentivo para as pessoas migrarem para algo realmente descentralizado muito bem Guilherme minha última pergunta tu é um otimista ou um pessimista com o futuro da humanidade eu a gente sempre se considera no meio do caminho se você for me olhar de forma geral eu diria que eu sou um otimista eu acho que a gente vai chegar no Ancapistão por exemplo o Estado vai acabar o que é muito otimista para a média dos libertários eu acho que a gente vai chegar lá justamente por meio da tecnologia porque eu acho que a tecnologia ela evolui muito mais rapidamente do que o o poder estatal de controlar a tecnologia a gente está sempre um passo à frente do Estado isso tende a crescer quanto mais pessoas estão desenvolvendo quanto mais pessoas usam tecnologia mais rápido ela evolui e o Estado tem toda uma burocracia para conseguir fazer qualquer coisa proibir qualquer coisa criar qualquer coisa e a gente vai se desenvolvendo nesse sentido eu posso usar como exemplo aqui a gente sempre teve o táxi sob domínio estatal o Estado controlando quem pode ser taxista quanto vai cobrar vem a Uber e aí o Estado tem muita dificuldade de lidar com a Uber a Uber muda o mercado aí o Estado começa agora a querer também impor regras sobre a Uber cobrar imposto e a gente já tem opções agora inclusive com criptomoedas de projetos que fazem isso de forma descentralizada ou seja o motorista tem contato direto com o usuário sem uma empresa no meio do caminho sem um intermediário como é que o Estado ataca isso? ele vai parar 2 milhões de carros por dia para ver quem está usando? não tem fiscalização não tem dinheiro suficiente para fazer isso você consegue mais e mais liberdade e pouco a pouco a gente vai matando a capacidade do Estado de arrecadar a arrecadação estatal cobrar imposto e ele é obrigado a reduzir de tamanho e com o passar do tempo ele desaparece bacana é legal que tem um esperançoso do Ancapistão é algo que eu estou estudando bastante nas últimas semanas sobre isso e uma das coisas que me está batendo bastante sobre o Ancapistão e tem a ver com criptos tem a ver com a a parte de ser anônimo do ser anônimo dentro de alguma coisa que é uma das coisas que funciona muito bem nas criptos no bitcoin e tudo mais que tem algo que tu é anônimo em cima disso dentro do Ancapistão pelo que eu entendi até agora não existe anônimos dentro do Ancapistão porque tu vai estar com o teu corpo dentro do Ancapistão não tem como tu estar anônimo teu corpo vai estar lá dentro do teu terreno e todo mundo sabe que tu está lá entendeu tu não vê um problema cipher de um Ancapistão porque tu vai ter que ser público público não tu vai ter que ser reconhecido por ser uma pessoa que está dentro do Ancapistão aí tem um problema cipher um problema de reconhecimento de identidade eu não vejo isso como um problema eu acho que você precisa saber quem são as pessoas para que um sistema de reputação funcione então no caso você precisa saber o que é aquela pessoa o que ela faz para que a gente crie um sistema de reputação aberto para todos então está lá online você sabe vou fazer um contrato com esse cara eu entro aqui no google do Ancapistão e vejo lá pô esse cara aqui passou por tal crime tal crime fez tal coisa não pagou esse contrato não pagou esse tal coisa excelente essa é a forma mais fácil da gente ter uma justiça séria um banco de dados de cada um de forma pública isso não impede você de fazer transações dentro de uma blockchain ou de forma anônima mas enfim se você foi prejudicado por alguém você pode sinalizar isso dentro de uma rede de reputação exato exato exatamente esse é um ponto muito legal essa tua posição é mais ou menos nessa conclusão que eu estou chegando dentro dos meus estudos das últimas semanas tem aquela é a tendência não tem como você ter um Capistão sem ter um sistema de reputação exato funcionando comunidades é um lugar onde pessoas que se conhecem isso é uma definição de comunidade tem um projeto que está sendo capitaneado pela Microsoft de justamente criar identidades conectadas na blockchain do Bitcoin não sei se vocês conhecem eu vou colocar no show notes uma entrevista da Reason com o fundador o cara que está fazendo isso é um funcionário da Microsoft a Microsoft está campando mas é um negócio para ser totalmente descentralizado também de identidades vou mandar Guilherme adorei o papo eu poderia falar 10 mil horas de Bitcoin as outras eu não tenho tanto interesse ela tem muito obrigado adorei o papo e parabéns pelo canal sensacional o trabalho valeu pessoal obrigadão foi uma honra participar foi muito legal o bate-papo realmente para isso tem uma dica de livro para nós eu separei dois aqui no caso um está atrás inclusive que é a ética da liberdade está embalado porque eu li ele quando era digital então depois eu comprei só para gostar do livro a gente não combinou isso a gente não combinou não mas está aqui a ética da liberdade porque fez muita diferença na minha vida por ter sido o primeiro que eu li e também vou falar do Bitcoin Red Pill do Renato Amoedo e do Alan Schramm eu não li inteiro estou fazendo aqui uma divulgação porque eu quero divulgar o brasileiro que está escrevendo sobre o Bitcoin eu acho que é importante fazer isso eu poderia falar que isso é um padrão do Bitcoin claro que é uma bíblia mas eu quero divulgar o brasileiro que eu acho importante o Bitcoin Red Pill está aqui também libertários também sensacional sensacional muito obrigado doutor Guilherme muito prazer em te conhecer cara prazer gente muito sucesso no teu projeto e tá clepão vamos pra frente vocês também grande abraço abraço obrigado então pessoal se você ouve o tapa você sabe o quanto a gente não gosta da inflação provocada por bancos centrais e pra isso existe uma solução chamada Bitcoin se você quer comprar Bitcoin aproveite a nova patrocinadora do tapa a BIPA a BIPA é a forma mais fácil e rápida de investir em Bitcoin diferente das corretoras na BIPA você se cadastra em minutos e consegue comprar quantias a partir de um real pode fazer compra recorrente diária eu faço gosto muito uso a BIPA e recomendo e daí fica a dica então pra vocês pessoal valorize o novo patrocinador do tapa vocês podem acessar mais informações em tapadamãoinvisível.com.br barra BIPA B-I-P-A então é isso pessoal querem comprar Bitcoin rápido e barato entre na BIPA e faça a compra recorrente de vocês nós do TAPA recomendamos eu uso e recomendo